Oi, oi pessoal, eu sou a Letícia Pazeiro falando aqui pela Contigo pra contar pra vocês as gravidinhas de 2020. Eu não sei muito bem se vocês repararam, mas 2019 foi um ano que muita gente entrou pra essa listinha, né? Teve a Giovanni Ubank, a Romana, a Tata, a mulher do Cossiello e muito mais. E olha que isso não rolou só no mundo dos famosos, não, viu? Vou te contar que no meu Facebook também teve um pessoal, não sei o que tinha nessa água aí. Mas como nós estamos aqui pra falar do que rola na vida das celebridades, né? Vamos dar uma conferida em alguns nomes que estão esperando um baby e agora vão, né, dar à luz no ano de 2020. Então é só continuar por aqui com a gente pra saber de tudinho, tá bom? E a primeira da listinha de hoje, como já mencionamos, é a Giovanni Ubank, ela e o maridão Bruno Gagliasso vão ser papais pela terceira vez, mas dessa vez do primeiro filho biológico do casal. Vou dizer pra vocês que de todos os nomes que vão aparecer por aqui, eles estão entre os meus favoritos, assim. Depois quero saber de vocês também, porque eles eu não esperava muito, assim, agora, mas fiquei muito feliz. Bom, esse casalzão anunciou a chegada de um irmãozinho pra Titi e Bles. Bom, esse casalzão anunciou a chegada de um irmãozinho pra Titi e Bles em dezembro do ano passado. E na época a Joy estava de três meses, então ainda temos que esperar um tempinho, né, até a gente poder ver o rostinho desse baby. E Andressa Ferreira, esposa do Tami Miranda, também aparece por aqui. Ela tá esperando o primeiro filho, o menininho Bento. E dá pra ver como o casal tá super animado com a chegada do filhote, que inclusive, já já deve tá pra nascer, viu, gente? E agora chegou a vez de falar da influencer Thaís Carla, a dançarina da Anitta, sabe? Bom, ela também tá grávida, vai ter a filhota ainda esse ano, lá pro finalzinho de novembro, quando ela tava com cinco meses ainda. Ela aproveitou o momento especial pra fazer um baita de um chá revelação. E foi quando descobriu que tava à espera de uma menininha. Quem também tá à espera de uma baby girl é a Tata Stanieck e o Cossiello. Outro casalzão aparecendo por aqui, né, que eu amo. Bom, os dois tão sempre falando de maternidade, sobre o canto a pequena é esperado e tudo mais. No comecinho do mês de novembro, no ano passado, né, eles até fizeram um vídeo brincando que iam escolher o nome da neném por um aplicativo. Imagina só se esse nome sai feio, né? Bom, mas eles pensaram e acabaram decidindo por um nome, segundo eles, mais simples mesmo, Beatriz. Legal, né? Temos outra mamãe que vai ter uma menininha, a Tamara Contro, a mulher do Projota. O rapper anunciou que ia ser papai em agosto do ano passado e aproveitou já pra falar o nome da pequena, que vai ser Marieva. Decididos que fala, né? Anunciou já tudo junto. E eu demoro um tempão pra decidir o que eu vou almoçar. Imagina só pra escolher o nome do meu filho, né? E quem, pelo jeito, tá amando a maternidade é a Romana Novaes. Ela e o Alok estão esperando um menininho. Inclusive, até fizeram um chá, revelação incrível pra descobrir o sexo do bebê. Quem aqui lembra? Bom, o próximo nome da lista também tá envolvido, né? Com todo esse mundo da música e também tá esperando um menininho. É a modelo Bia Rodrigues, mulher do Sorocaba, da dupla com o Fernando. Gente, vocês lembram que eles casaram em um dia e no dia seguinte já descobriram o sexo do bebê, né? Tudo assim de uma vez mesmo, um baita de um presentão, né? E ainda a gente não falou da Ana Paula Ciberdo e do Roberto Justo, certo? Ela é outra que não esconde o quanto tá amando e muito viver a maternidade. Inclusive, ela até aproveitou uns dias de folga lá em Orlando, nos Estados Unidos, pra fazer umas comprinhas e já montou a primeira parte do enxoval da Vicky. A quinta filha do Roberto Justus. A ex-BBB Rizia também aparece por aqui, eu não sei se vocês acompanharam toda a descoberta dela, mas pra quem não lembra, ela começou a desconfiar de que tava grávida quando passou muito mal e até desmaiou dentro do avião. Bom, ela não tava esperando por nada disso, né? Mas quando deu a notícia aos internautas, contou que já tava amando, que tava muito feliz de saber que ia ser mamãe. Super fofa, né? E por último, temos a Rafaela, irmã do Neymar, gente. Ela e o Gabigol deram mesmo muito o que falar nesse último ano, né? Geral já tava suspeitando que a Rafa tava grávida. Aí teve aquele jogo no Flamengo, no Mundial de Clubes, em que o Gabigol fez aquele famoso sinal na barriga que os jogadores sempre fazem pra anunciar a gravidez, sabe? Aí pronto, os internautas não tiveram dúvidas. A gente ficou só esperando ele confirmar, mas lá no fundo já tava todo mundo sabendo, né? Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, então comenta aqui pra gente o que vocês acharam. Se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.